Ó, e agora? Quem poderá te defender? Eu! Chapolin Colorado! Cai na marreita do Chapolin! Eu preciso de você pro rolê Valer, então... Então o quê? Complete a frase! Eu preciso de você pro rolê Valer! Então... Chupa minha perereca! Fala galera do Megazum, olha só, chegamos aqui no espaço do Lucas, olha, tá tendo uns pinguinhos. A galera já está começando a chegar aqui na festa, olha só. E eu trouxe, olha só, trouxe dois amigos meus pra vir pra cá. Um deles é o Gerald Marges do canal Gerald Marges. É nóis. Rapaz, tá parado, mas tamo aí. Eu trouxe mais outro amigo meu, que ele tava desanimado pra vir pra cá. Foi meio difícil de trazer o cara, hein? É, porque tava chovendo, ele falou assim, ah, velho, acho que não vou pra festa não. Aí, cara, eu convenci a ele a vir pra festa, porra. Pera aí. Ele, assim, não se importa da maneira que eu trouxe ele, né? Olha aqui. Rapaz, é... Entendeu? Foi livre e espontânea vontade, beleza? Entendeu? Ele que quis vir, tá? Ele que quis vir. Se liga no que vem por aí. Roda a vinheta, porque agora... Agora é nóis. Socorro, velho, me ajuda. Não foi não, mano, me tira daqui, mano. Hoje eu te beijo e pronto. E eu venho me beijando. Eu não beijei ninguém na boca hoje, eu preciso beijar alguém na boca. Pelo amor de Deus. Vamos pra entrar nessa festa, eu preciso beijar alguém na boca. Filma isso aqui, que é isso aqui, que é o Brasil que a gente quer. Glória a Deus. Esse óculos seu é sensual, sabia que mulher de óculos é sensual? Eu sei. É mesmo, é? É. Foda-se. Tá sem batom ou beijou na boca, que eu sei? Não. Olha só, irmão. Qual é, doido? Prazer, meu nome é G.O., pô. Sou lá da vila, pô. Quem foi que perguntou? Tá boa? Eu tô ótima. É deliciosa, hein, pai. Tá morada, hein? Tô, molhadinha. Nossa. E não é o cinema, mas tô doido pra fazer uma cena. O cara é um gênio. Celinho! Celinho! É um mito! Galera, olha só. Estamos procurando o DJ LF já faz, ó, tempo. Vamos dar um rolé nessa festa pra ver se a gente acha o DJ. Vocês viram o DJ LF por aí? Rapaz, a gente ficou procurando aqui já tem um bom tempo já. Ele simplesmente sumiu. Sumiu. Sumiu? Ele tá mais sumido do que uma namorada na minha vida. Ela tem os olhos caramelizados. É verde, tá bom? É verde, toma. Toma. Já, pode beijar com o dedo, pode beijar. Ela é uma das ganhadoras do sorteio. Toma muito mer? Não, não tô fazendo bebê, não. Por que não fazendo bebê? Não tá com medo de não aguentar a sedução aqui e acabar beijando a boca? Não, mas eu aguento beber, mas é por causa de motivos físicos também. Ela tá com saúde, não tá, gente? Ela não tá com saúde? Tá com saúde. Físico de quê? Que eu não entendo. PM. Ai, ela passou na prova da PM. Me prende? Não. Me prende no seu coração, vai. Não. Muito obrigada, mas não. O coraçãozinho já é fechado, já não precisa de ninguém, não. Depois, se você quiser, pode mostrar algumas coisas que só privilegiadas têm esse prazer de ver. Beleza? Depois o rock pode ser? Minha amiga, que ela é safada. Quem é a mais safada? Ela. Ela. Sabe quando eu tenho um pinça pra ela? É que eu só fico. Você me mostra esse negócio? Beijou na boca hoje? Ainda não, ainda não. E você beijou quantos, Rafael? Não, nenhuma não. Nenhuma, mano? Você toda aqui no naipa, que eles não beijam ninguém? Vitamina, gata aqui, mano. Na moral do rock, você não vai pegar ninguém, não, mano. Sabe o final do rock. Caraca, mano, ah, para, velho. Na moral, eu vou nem falar nada desses caras, não. Caralho, mano, eu tô ouvindo que o seu olho tá meio vermelhado aqui, Rafael. Você fumou, Rafael? Não. É o sol, pô. Ah, é o sol, tá vendo, gente. É o sol, ele não fumou, velho. É o sol. Tem certeza que não é uma cannabis, nenhuma farinha? Insônia, insônia e o sol. Ah, tá. Eu tô errado, foi mal. Eu tô insinuando mal aqui, gente. Foi mal, perdão meu. Desculpa aí. Você tá bem demais. Você trouxe duas pra cá, hein? O que você tá achando do rock aqui? Massa, resposta. Então eu tô com muito chatada. Você tem pissing? Tinha, mas tirei. Aonde você tinha esse pissing? Tinha no iberico, no smiley e no dedo. Ah, não dói não? Não, tudo que entra não dói. Tudo que o quê? Entra não dói. É isso aí, ó. É o ditado pra vocês. Gravem essa frase. Tudo que entra não dói. Tá louco, como é que tá o rock aí, velho? Mano, eu falei pra você que eu não queria vir nessa parada. Você me forçou, velho. Tô vendo ali, hein? Meu Deus, hein? Ai, ai. Eu preferia até ficar em casa jogando LOL, velho. Melhor ir no Netflix, né? Tô vendo no Netflix, velho. Caraca. Aí teve o cara aqui, pegando o telefone das minas. Vai se dar bem, né? O Barbudo, né? Você não sabe o nome? É qual? Vanessa Senna. Oi? Vanessa Senna. Vanessa Senna. Você é rápida, Senna. Seninha, pá. Nossa, que bosta. Você gosta das coisas rápidas ou demoradas? Nenhum burgeon. Nós não estamos num filme. Mas eu confesso pra você que eu adoraria fazer uma cena 3D com você. Vamos fazer uma cena 3D? Não, eu quero não. Eu não quero! Pensa num ator que eu penso numa atriz. E vamos fazer um beijo técnico agora. TV Fora de novo. Quanto tempo você não trata? 24 horas. Qual que é o nome do cara? Caralho, olha! 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 Olha aqui, isso aqui tá engraçado. Faz em mim também? Como é que é? Me ensina aqui. Me ensina aqui. Me ensina aqui como é que é. Se você brocasse, você ia acabar com as mulheres tudo, né? Ó! Eu quero rola, 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 rola! Eu quero rola! Eu quero rola, gato! Eu quero rola! Não é ou não é? Se eu gostasse, né amor? Isso é fato. Vamos agora procurar o LF, velho. Até agora eu não achei ele. Vamos ver se tá aqui. Não. Aqui não tá não. Aqui não tá não. Não, aqui também não tá não. Não tá aqui não. É, também aqui não tá não. Aqui também não tá também não. Se eu ligar uma isqueira eu te acendo? Não. Como é que te faz ficar apimentada? Fica a Mariana. Chama minha amiga. Ela é safada. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada! Pra perguntar o que que esquenta ela. Ela não vai responder. O que que me esquenta? Como é que faz pra esquentar ela? Não tá. Juntos, grandes e grossos. Tutorial agora de como passar mel na boca dos pais. Vamos lá. Você vai falar o seguinte. Que você é o pai do Luiz. É, do aniversariante. Aí você fala assim que você vai levar a gente embora. Fala o nome da sua mãe? Fátima. Qual é o nome do pai do Luiz? O nome de velho. Fala o nome de velho. José. José, José, José. Luiz, Luiz, Luiz. Luiz é o melhor. Luiz é o nome do aniversariante. É, Luiz. Não, Mário, Mário, Mário. Nome de pai. É porque minha mãe tá duvidando de mim. Mas é porque eu conto é mentira mesmo. Mas tudo bem. Entendi. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Letícia. Mãe. Pra você ver que não é mentira minha e o pai do menino tá aqui. Você quer falar com ele? Não, mas vou pra você falar com o pai dele aqui. Pra você ver que não é mentira minha que eu tô aqui. Ah, ah, ah. Tá doida? Eu tô falando que o pai do menino tá aqui. Peraí. Quer falar com ele? Alô, dona Fátima? Oi, dona Fátima. Aqui é o Mário, tudo bom? É o Mário, pai do Luiz. Não, tranquilo. Sim, sim, sim. Não, fica tranquilo que tá comigo, que tá com Deus. Inclusive eu tô com as amiguinhas aqui, vou levar todas em casa. Pode ficar tranquila, tá bom, dona Fátima? Ok. Vai ficar tranquilo. Um abraço, tudo bem? Tá ok, valeu. Fica tranquilo, tudo ok, viu? Esse é o tutorial, viu, galera? Precisando de algum salve em algum rock, vai me chamar, beleza? É nóis. Safada. Ela é uma safada. Mariana Piranha. Anota aí, Mariana Ribeiro, no Instagram. Segão ela, viu? Mariana Piranha. Você já mandou nude? É o cara dela. Você me manda nude depois? Você me passa o seu WhatsApp? É assim, galera, aprendam, tá? Sete e três. Coloca a Mari com isso. Mari. Crianças, aprendam. É assim, viu? É assim. Ô, mãe, não brinca comigo, tá? Porque eu não tive culpa. É a Jaine, tá? Eu não sou safada, eu sou virgem ainda, de signo também, tá? Bestião. Sogrinha, eu nem te conto. Coloquei a virgem ainda. Tira o bigão da boca dela. Por favor, tira. Boa aspiranha, pira. Beijão na boca hoje, mano? Beijei não, cheguei agora, velho. Não sei o seguinte, hein? Se eu não tivesse aqui, eu não ia beijar também, não? Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. E você beijou na boca hoje? Isso é difícil. Parece um demônio queimado. Eu não sei o que é desse cara, rapaz. Eu ponho café, moço. O que? Café que eu compro viado pra ganhar dinheiro, safado. Eu ponho café, rapaz. Esse cara. Ah, tá. Café, né? É, claro. Na banha, mano. Patrick na exposição. Tá vendo, meninas? Esse aqui é pra casar, mano. É pra casar, tá ligado? O cara fica atrás de Zé, droguinha aí, por eu, hein? Coitado, mas ela sabe as coisas de Zé, droguinha? Ela gosta de erva, velho. O que que é erva, mano? O que que é erva? É chate, caga, mumila. Isso, maconha. Quer saber que você tava namorando, cara? Tava, terminei. Aí você terminou e veio pro rock? Não, eu terminei antes de vir pro rock, bem antes. É mentira! Tá vendo, velho, como é que é, o cara terminou com a namorada só pra vir pro rock, velho. Temos uns problemas aí, eu tive que terminar. Problema de saúde. Gol no réu! Gol no réu! Um salve aqui pra Matheus Gomes. Ele foi pra São Gabriel. Declado pra uma menina de 12 anos de idade. Vamos lá. Ela disse que ia fazer perguntas fáceis. Vamos lá. 2 mais 2? 4. 4 mais 4? Para. 1 mais 1 é quanto? 2 é pá, né? Vocês entenderam a referência, né? 1 é ipa, 3 é ipa, mais 2, 2 é pá. Ele não perde uma, sempre tem que... Meu Deus! O que é isso que você mostrou, hein? É só uma latinha de scobits. Meu brinco até caiu, mas eu tô de boa. Moça de família. Amém. Você nunca fez essas putarias, não, né? Eu sou o Pathy. Já fez alguma putaria na sua vida? Pensou demais, hein? Faz parte. Faz parte, né? Faz parte. Próxima você me convida? Oi? A próxima você me convida? Samuga não perde uma. Vumito! Obrigada. Que delícia. Não, faz uma pergunta aqui. Vocês dois aqui não são de menor, não, cara? Caralho, eu sou, mas tá de boa. Sou, mas estamos aí, né? Tem que fazer o quê? Tem que curtir, né? E por que que maconheiro só fala assim? Caraca, vendo a sua idade eu tava assistindo o Xuxa, a TV Globinho, mano. É o som, é o som. É meio gripado, é o som, pô. É o som. Ah, tá. E o seu olho tá vermelho por quê? Porra, eu acho que é a lua, velho. Vocês pegaram alguém hoje? Caralho, várias. 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 Perdi a conta. Sério mesmo, cara? Você é muito foda. Olha o tamanho do dente do menino. E você? Ainda não, mas vou pegar daqui a pouco. Você pega alguém aí, na moral? Se é sincero. Ah, cá que sim. Quero foder com os outros, é isso que eu quero fazer. Vocês acreditam nesses caras? Acredito, mano. Eu acredito você desconfiar desses caras aqui. Como é que o cara tem que se arrumar pro cara pegar a mulher aqui no rock, velho? Como é que o cara tem que se arrumar? Vai no Chase, compra o seu kit de carbono. No barral do Air, acaba as piranhas, pira. Elas ficam doidas por você, fica. O bagulho é Oakley, Ciclone, estilo maloqueiro. É tudo original. Tudo comprado. É, vem tudo de fora, né? Vem tudo dos Estados Unidos. Tudo original. Não tem nada na loja do 10 aqui, né? 40, 50 conto, 80, mano. Nós só compras panas no original. Caraca, os molecos tentam, mano. Do céu. Rapaz, esse DJ LF tá difícil, viu? O cara tá fazendo aniversário hoje. A festa é dele. E tá difícil de achar. Vamos procurar aqui. Aqui tem uma piscina. Vê se a gente acha aqui, velho. Tá, olha aí, tá. Mano, já procurei esse cara, velho. Esse cara... Mano, tá aqui não, mano. Onde é que eu vou achar esse cara? Mano, vamos tentar procurar lá pra cima, lá. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas caso a gente não encontra o LF, parabéns de DJ LF. E olha, vamos procurar ele. Mas se não achar, dezembro tem mais uma festa maravilhosa de DJ LF no Clube Piscinão. Se não me engano, é dia 15 de dezembro. Então vamos colar lá, galera. Todo mundo. Ainda não tem nome. Aguardem mais detalhes. Você tá tomando conta do bar, né, Loura? Me fala aí que, cara, você contava aqui na frente, você tava recebendo muita cantada? Não. Ela tava recebendo muita cantada. Tô vendo que aqui tem muito mais mulher do que homem, né? E assim, você gosta de mulher ou você gosta de homem? Gosto de mulher, com certeza. Eu acho não. É a total dúvida. Você costuma pegar quantas, mais ou menos? Já cinco, já. Já foi na cinco? Já cinco, já. Sou foda. Já namorou alguma vez na vida? Já, tô solteirão aqui. O que você fez com ela? O que eu fiz com ela? Tudo que você pensar. Pra terminar com você aí. Ah, ela pediu tempo e eu dei. Como assim? Não entendi. Outfit foi quanto que esse negócio aí? Vamos fazer lá. Da reserva. Mil da reserva. Os 50 conto. 50 conto. O boné? 86. 86. O tênizinho da Adidas original. Ah, original. Mentira. 280. 280. Quanto é ozinho de prato se fosse pagar ele aqui? É da vovó. É da vovó. Bigodinho de bandido. Não tem preço. Bigodinho, aranha india. Quem é que era que ainda não está? Aqui, ali, ó. Quem? Goiânia. Amanhã ela vai aparecer no vídeo. O seu nome é qual? Milena. Vem cá, ó. Vem cá. Ela tá fugindo do pau. Você foge do pau? Como é que tá o embrasamento aqui? Aí, o pessoal tá gostando do trabalho, ó. Tá tendo uma motivação enorme aqui, ó, Ricardo. Ele tá, ele tá tocando as músicas olhando pra pra cá. Ó, volta pra cá agora. Ei, meu Deus. Agora ele tá tocando aqui. Chega em casa e vai tocar outra coisa. O meu gosto de vir no baile funk é que a gente consegue encontrar várias beldades, né? E aí, meu Deus do céu. Qual que é o nome da princesa? Fáguila. Você conhece alguma outra Fáguila? Não, só eu. Você é única. Sabia que você é especial? Sim. Nossa. Você tem irmão ou não? Tenho. Qual o nome do meu cunhado? Fagner. Ah, Fáguila e Fagner. Sua mãe é criativa, hein? Muito criativa. Muito criativa. Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça dele? Você mora onde? Aeroporto. No aeroporto você não mora. Moro? No aeroporto você reside. Porque você mora é aqui, ó. Que merda, hein? O DJLF sumiu. Até o Tarlon sumiu, cara. Tá difícil achar o Tarlon, tá? O que aconteceu naquela ali? Meu Deus do céu. Opa, o boi. O que foi? Peraí, peraí. O que tá acontecendo aqui? Calma aí. Ué, véi. O que tá acontecendo aí? Tá vindo pra onde? Tá tentando sair aí. Tentando pra você, véi. Falei pra você que eu não queria vir aqui, mano. Na moral, véi. Você não pegou ninguém. Tá querendo... Ah, isso aí. Eu gosto assim. Segurança boa é assim. Tem uma de exterma de choque também, não? Por enquanto, não. Nascetete? Desaperto. Já dá uma apertadinha nele de boa aqui. Pô, eu gosto da equipe de segurança assim. Mas só pra divulgar, qual o nome da equipe de segurança? Clipio Segurança. Clipio? Segurança. Qual o telefone de contato? 999783128. Gosto de segurança é assim. Leve ele embora. Leve pra festa, pelo amor de Deus. Gostei do estilo, velho. Piranha-pira. Você é o tipo de cara que tá com óculos... Todo mundo conhece, assim, um óculos, ninguém sabe quem é? Vai, Brasil! Vai, vai, vai. Tava bom? Tava ótimo. Virem não, virem, 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 virem. Vira, vira, vira. Ah, virou não. Nem fodendo! Você tem cara de roqueiro, velho? Tem. Tem cara de roqueiro. Vai ser a funkeira ou roqueiro? Sou rockstar. Rockstar, bro. É isso aí, galera do Megazum. Esse foi o Grande Rock com o DDLF. E com o Tarlon, canal fascinado. E Geraldo Magela, qual que é o seu canal? Geraldo Magels. Segue lá. Canal fascinado, né? Canal fascinado, se inscreve lá, bro. Tamo junto aí. É isso aí. Não sei... É, ficou ruim. Se você gostou, dá um like nesse vídeo aí. Seja onde você está assistindo. Se inscreva no nosso canal. Segue a gente no Instagram. Arroba TV Megazum. Arroba Samuca com K. Comez com Z. E olha, muito obrigado pela sua audiência. E valeu. Tamo junto. É nóis. Fui! Tá indo embora pro rock agora? Está aqui no... Vai, Tarlon. Vou sentir de novo, velho. O que você está fazendo aqui agora? Ele está de vela de novo? Cadê o... Mano... Ele está ali no... Vem que isso aqui, Tarlon. De novo, cara. Você está ruim, viu? Caraca, velho. Eu falei que eu não queria vir nesse trem. Os caras me forçam a vir aqui, velho. Eu falei... Eu não vou vir no rock mais, não. Os caras ficam me fazendo vir à força. Aí os caras ficam pegando as mulheres ali e você fica aqui solteiro. É, os caras me forçam a vir aqui junto. Vem, vão lá comigo lá que eu vou ali conversar com a navinha rapidinho, mano. Meu Deus do céu. Esse... Esse margem eu vou te contar. Eu tenho que aprender algumas coisas com ele, hein. Pode ir embora, o rock está acabando. Posso ir embora, vamo embora. Não, eu vou embora, velho. Vamo embora. Meu Deus do céu, vamo embora, vamo embora. Isso não dá, não.